Olá, galera do YouTube. Aqui nós temos a Lima da Pérsia. Vamos dar uma olhadinha. Lima da Pérsia. O fruto ainda está verde. Maduro, ele fica amarelo. Um fruto amarelado. Tá? Laranja, Lima da Pérsia. Vamos aí dar uma olhadinha, galera. Olha só que pé de laranja. Que laranjeira linda, pessoal. A Lima da Pérsia. As folhas combatem o resfriado. As folhas você faz um xarope muito bom, pessoal, com as folhas. E é um chá também excelente aí para desintoxicar o organismo, desintoxicar o fígado. É um remédio aí depurativo para o sangue. Você fazer um chazinho aí da folha da lima. E com certeza terá muitos benefícios aí para a sua saúde, pessoal. E também você pode fazer aí um suco da casca da lima. Da casca do fruto. Você pode bater no liquidificador aí umas... Casca de umas quatro laranjas aí. E você pode adoçar e tomar aí um suco excelente, que é bom para palpitações do coração. Você que sofre de palpitações do coração, faz aí um suco da casca do fruto da lima da pérsia. Que também é bom, por sua vez, para combater inchaços, perna inchada, inchaços no corpo. Você pode usar também desse suco da casca da lima. Porque é muito diurético, pessoal. É muito diurético e só vai fazer bem para a sua saúde, ok? Então está aí a lima da pérsia, ok, pessoal? Então está aí mais uma dica de uma planta medicinal, de um fruto aí gostoso, saboroso. E as maiores informações, pessoal, sobre a lima da pérsia, as maiores informações, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, ok? E clica aí na descrição do vídeo, aí no YouTube, lima da pérsia, que eu vou deixar as maiores informações para que serve a lima da pérsia, ok? Então está aí. Mais uma dica para você, galera.